Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica sobre o programador UPA aí, para o pessoal que está iniciando agora. Sempre vai ter gente iniciando e sempre vai ter gente precisando de alguma dica. Eu vou falar um pouco também sobre as nossas próximas duas aulas dos vídeos privados, seguindo aqui uma sugestão que foi dada pelo nosso amigo Rui, lá do Rio de Janeiro. Obrigado Rui, vou falar um pouquinho aí sobre essas duas próximas horas de aula. E sobre o tempo total do nosso curso de codificação de chave, usando o programador UPA e a mini Zedbull, que foi reduzido. Eu fiz uma projeção de 24 horas de aula, mas não vai dar isso tudo não, vai ser no máximo 10 horas de aula. Já estamos aí com 5 horas gravadas e vou partir agora para a gravação de mais 2 horas de aula. Vamos falar sobre casamento. O famoso casamento que algum chaveiro só ouve falar o que é. Muito bem, então vamos lá para a nossa primeira dica aqui. Eu gostaria de falar com o pessoal que tem interesse aí de adquirir as aulas nos vídeos privados, que é bom a pessoa, o chaveiro, ter pelo menos noções básicas de informática. Porque a maioria do chaveiro que usa as máquinas e se console, eles não tem acesso aos arquivos. Então quando ouve falar de arquivo, casamento, fica um pouco perdido. Embora opere bem a máquina da Gold ou qualquer outra. Então por isso que é bom ter um pouco de noção de informática, alguns tem tido dificuldade. Eu vou simular aqui um problema. Vamos fazer a leitura aqui de uma caixinha aqui. Às vezes acontece no início com o pessoal aí. Pode ser uma caixinha, um imobilizador Fiat, pode ser um ABC ou até mesmo uma memória. Ontem mesmo um amigo me ligou, fez a leitura de uma memória, mandou para mim os arquivos, tudo zerado aqui. Só tinha zero e ele mesmo assim com zero calculou a Crypto Key. Então revela que a pessoa tem um pouco mais de noção de informática. Pelo menos o básico. A informática está em todos esses componentes eletrônicos. Nesse caso aqui está embarcada, mas está a presença da informática. Então por isso nós precisamos. Além de ter que operar bem aqui o computador para poder realizar o seu trabalho. Então vamos lá para a leitura aqui. Vamos lá. Ação do UPA, adicionar a Securite, adicionou, vamos mandar ler, né? Vamos fazer a leitura. Vai dar um erro aí. Eu que simulei esse erro, só para explicar aí. Esse já é mais óbvio. Qualquer um que se bater com esse erro aqui, obviamente logo vai dizer, pronto, está errado aqui. É aqui que está errado. Vamos lá, procedendo a leitura aí. Muito bem, o erro está de cara aí. Está de cara que houve um erro. Usar a leitura não é essa. Então onde é que está o erro? Nesse caso aqui, é porque aqui não é uma caixinha 704. Aqui é uma caixinha cinza. Mas esse erro pode aparecer mesmo você selecionando aqui o script correto. Se você não tiver um script, tem que você selecionar aqui caixinha cinza e adicionar o Securite Byte. Normalmente, pode ir na leitura. Há outra coisa aqui, ó. Acredite se quiser, mas eu já vi alguém me perguntando que não conseguia fazer aqui ler. Clicar em ler depois que adicionava aqui o Securite Byte. É claro que aqui a pessoa revela que não tem o mínimo de conhecimento de informática, né? Simplesmente porque não clicou aqui antes. Então vamos lá. Selecionei corretamente aqui. Mandar ler. Talvez alguns se ofendam com isso, porque isso é o básico do básico. Não sei nem se deveria usar essa expressão, mas acredite se quiser. Tem gente que está tendo dificuldade com isso aí. Então é esse pessoal que eu estou ajudando inicialmente. Então está tudo selecionado correto agora. Ele vai executar a leitura. Em alguns casos, pessoal, vocês vão ver que já é visível a informação. O hexadecimal e o ASCII está visível. Então está vendo que aqui a leitura procedeu corretamente. Então em alguns casos, se for a leitura de um opium ou algum outro imobilizador, não se der tudo zerado aqui, uma memória, alguma coisa está errada. Então não adianta partir para calcular cripto, nada disso, porque você fez alguma coisa errada aí. Muito bem, então encerrando essa parte aí, dessa dica para o pessoal que tem algum problema com noções de informática. Então eu recomendo que você, se quiser fazer conosco e assistir as aulas privadas, tenha pelo menos aí um pouco de noção de informática. O básico já é suficiente. Muito bem, então nas nossas próximas aulas nós vamos falar sobre casamento. Casamento, que alguns chaveiros aí acabam não entendendo bem o que é que significa. Às vezes tem um problema lá na sua cidade e tem que mandar o kit para outra cidade, para uma outra pessoa fazer, para voltar. Então aqui você mesmo pode fazer isso com o programador UPA. Algum excentral pode fazer com o programador UPA. E alguns macetes que eu vou dar lá nas nossas próximas aulas sobre casamento. Nós vamos falar um pouco sobre Fiat, casamento da linha Fiat, GM e Volkswagen. Então vou compartilhar com vocês aqui um problema que eu já tive aqui várias vezes. Precisou substituir o imobilizador ou precisou substituir a central. O último, por exemplo, o dono do carro molhou o imobilizador. Não sei como foi que ele foi lavar isso, de que forma foi que molhou. Então ele disse que me procurou, está acendendo aqui a luz do code. Eu testei a chave, estava tudo bem, transponder. Mas realmente a luz, a luz de injeção não apagava. Ficava piscando, indício de que tinha problema na luz, ou problema no imobilizador. Eu perguntei para ele o histórico. Ele disse que depois que lavou o carro, usou uns três dias. E depois, quando foi, três dias depois, o carro não funcionou mais. Então eu fui, olha aqui, olha ali. E peguei o imobilizador para dar uma olhada. Alguém já tinha passado lá um scanner e apontava falha no imobilizador. Então eu abri o imobilizador, ele foi molhado, entrou bastante água. E oxidou algumas peças. Então a primeira coisa que eu fiz foi lavar o imobilizador. Mas isso já era uma tentativa por minha conta. Porque já tinha danificado. Mas eu lavei com álcool isopropílico. Sequei direitinho, mas não voltou a funcionar. Teve situação que voltou e não precisou fazer mais nada. Então agora, nesse caso, não voltou. Tenho que substituir o imobilizador. E agora? Aí agora entra que o pessoal fala sobre o casamento. Que é a central de injeção monitora aqui o imobilizador. Não é simplesmente você pegar, colocar outro imobilizador, codificar outra chave. Não vai funcionar. Então precisa fazer esse casamento, esse sincronismo de dados para que funcione. Então nós vamos abordar isso nas nossas próximas duas aulas. São duas horas de aula envolvendo a linha Fiat, GM e Volkswagen. Vamos dar alguns macetes aqui. Não precisa muitos equipamentos sofisticados. Mas com esses macetes você vai poder fazer com o programador UPA e a menina Fiat por substituir. Tanto a central como o imobilizador. Eu gostaria de agradecer novamente a todo o pessoal que comprou as nossas aulas. Estão tendo acesso aos vídeos privados. Muito obrigado a todos. Espero que eu possa estar ajudando com o suporte. Via telefone ou whatsapp. Então até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.